Olá pessoal, se você está enfrentando o problema de não imprimir o colorido, eu vou mostrar para vocês como fazer e ajudar vocês aí pelo painel mesmo, sem computador, pelo próprio impressor aqui. Então nós estamos com uma L3150 e está falhando o colorido. Eu já fiz aqui o procedimento, mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Então por exemplo, ela está desligada e eu vou fazer o primeiro teste. Então primeiro você vai ver o teste, qual é a cor que está falhando e depois a gente vai fazer a limpeza. Então deixa ela assim desligada e com ela você vai apertar o power e esse aqui, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e solte. Vamos aguardar que vai sair um teste. Vamos aguardar. E ela vai fazer uma impressão de como está os jatos. Olha lá. Agora piscou, então está processando. Aí ela faz um teste aqui. Porque você vai imprimir e tira a xerox, cópia e está saindo errado, não está saindo colorido, né? Ou só está saindo vermelho, ou só está... A minha, eu já tinha feito o teste. Então a minha está tudo ok aqui, ó. Mas se o seu não estiver saindo os coloridos ou algum segmento faltante, tipo assim o preto. Ó, está vendo o azul? Então, o que você vai fazer? O meu está boa. Tudo bem. Mas vamos supor que o seu não saiu nenhum. Então você fez o teste, ela continua ligada. Aí o que você vai fazer? Você vai apertar esse botão aqui, ó. Vendo? 5 segundos também. Ele vai fazer a limpeza, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos aguardar. Ó, ouviu o barulhinho? Então o que ela está fazendo? Ela está fazendo a limpeza na estação de... Aqui, ó. Tem um mecanismo que ela vai puxar a tinta. Se sua tinta é boa, vai voltar a funcionar tranquilamente. Porque às vezes você ficou um mês sem usar e aí você foi utilizar e não saiu a tinta. Lembrando, está piscando, está processando. Vamos aguardar, tá? Até terminar para fazer um novo teste. Está vendo? Então ela está fazendo um processo de limpeza lá dentro, ó. Para que a tinta seja sugada. Então deixa eu explicar o seguinte. Você vai fazer... Essa é a primeira limpeza. São três limpezas só. Lógico que se na primeira vier assim, você já para. Já está boa. Se na segunda melhorou um pouco, mas tem segmento faltando. Tá? Que nem aqui, ó. Isso aqui já pode usar. Não tem... Não é muito pouco. Mas se tiver só 50%, faz de novo. Tem que estar assim, igual o vermelho, ó. Igual o magenta. Igual o amarelo. Mas assim eu deixo passar. É um só segmento faltando aqui. O preto tem um, dois, três. Tá? Então, você vai fazer a segunda limpeza. Depois vai fazer a terceira limpeza. Se não melhorar, aí você precisa rever. Opa, eu uso... A impressora está parada há um ano. Opa, então pode ser. Tem que desmontar aqui. E fazer o processo desmontar os dois parafusos. Eu tenho um vídeo aí no nosso canal de como fazer a sangria. Porque pode ser que esteja sem tinta. Pode ser também a qualidade da tinta, se não melhorar. Ah, comprei uma tinta na internet, mas a procedência não é boa. Então, se três limpeza não adiantar, não continue. Porque é em vão ficar continuando, limpando aqui, três vezes, né? Então, aí você tem que verificar a tinta. Eu mostro no canal aí como trocar a tinta. É só procurar troca de tinta Epson. E desentupir Epson, tá? Vai mostrar eu desmontando aqui e puxando com a seringa. Então, tomara que nesse procedimento é mais fácil de limpar. Já te ajuda. Quando parar de piscar, aí a gente vai fazer o novo teste. Ó, parou de piscar. Desliga ela. E novamente aquele teste lá. Esse, ou liga. E esse botão aqui do cancelar, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Agora ela vai fazer o segundo teste. Tá, pessoal? Então, faça isso. Três limpezas tem que resolver. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.